Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil do Tocantins, aqui através da primeira divisão de homicídios de proteção à pessoa, a primeira DHPP, na Operação Viles, coordenada pelo delegado Eduardo Menezes, efetou a prisão de um indivíduo suspeito de assassinar um jovem na Arne 61, aqui na região Norte de Palmas. Para falar sobre esta ação, nós conversamos com o delegado Eduardo Menezes, que nos deu todo o detalhe de como as investigações chegou até esse indivíduo e também identificou um adolescente, autor dos disparos que vitimou Leonardo, ainda no ano passado. Confira agora a fala do delegado Eduardo Menezes. Bem, iniciadas as investigações, a gente apurou que no dia 28 de outubro de 2022, dia da morte da vítima, a gente descobriu que houve uma ordem da cúpula da facção rival à da vítima, no sentido de executar o maior número de membros possíveis, membros rivais dessa facção. Essa dupla, o adolescente, junto com o autor preso no dia de hoje, saíram em direção à região Norte da cidade, com o objetivo de tentar matar um indivíduo, membro da facção rival, de nome de apelido Pula Pula. No entanto, no meio do caminho, eles acabaram encontrando o Leonardo, e o adolescente, inclusive, já teria tido uma desavença, muito fruto dessa rivalidade entre as facções, e, de maneira aleatória, ele optou, mudou de ideia e resolveu abordar o Leonardo e atentar contra a vida dele. Algo que chamou a atenção, que a gente descobriu durante a investigação, que ele fez questão, até por conta dessa desavença anterior, de levantar o capacete e mostrar que era ele realmente que estava matando o Leonardo. E aí, ele efetua três disparos de arma de fogo contra a vítima e sai em direção à região Norte, para tentar também matar o alvo anterior, que seria o indivíduo de apelido Pula Pula. Em seguida, a gente monitorando, já monitorando as redes sociais dos dois investigados, ele chega a postar, o adolescente chega a postar uma mensagem de arrependimento, dizendo que estava muito arrependido de ter derramado o sangue inocente, enfim, até por conta disso teria se afastado da facção. Destacar que é mais uma prisão importante, é um membro da facção encarregado, um dos encarregados das várias mortes que aconteceram no início desse ano. E é mais uma prisão importante no sentido de diminuir os índices de criminalidade. Não só essa, mas você vem acompanhando, a agência Tocantins vem acompanhando há bastante tempo o trabalho da DHPP e vendo essa sequência de prisões de membros responsáveis por essas execuções, por esses homicídios. E isso já vem dando resultado, tanto que há pelo menos 18 dias não há nenhum homicídio consumado relacionado com essa guerra de facção. O que a gente destaca, repito, é que é uma prisão importante, de um membro importante, envolvido em tantos outros homicídios e é, como eu digo, uma operação que vai continuar impactando na redução dos índices de homicídio na cidade. Legenda Adriana Zanotto